E aí, mana? Tudo bem com vocês? Mais um vídeo onde vocês amam o Braz. Hoje eu vou gravar aqui no Shopping Canindé pra vocês se localizarem. Essa rua aqui da lateral é a Rua Alexandrino Pedroso e essa rua principal aqui, que vai até mais lá embaixo, é a Rua Cheers, tá? Vamos procurar hoje aqui os melhores fornecedores. Vou gravar pra vocês. Meu Deus, o rapaz chegou! Eu ia caindo! Eu ia atrasar bandido pra ali, atrasar trabalhador aí, ó. Meu Deus, é muito... Olha ali que ele vai atrasar traficantes, bandido. Aí atrasar trabalhador. Ó, gente, ainda tem mais carro chegando ali, ó. Ó, mano, hoje eu vou gravar pra vocês nas bancas, essas estruturas aqui, ó. E todas são numeradas, tá? Aí o pessoal coloca os maniquins em cima e mais lá pra trás tem as lojas. É bem comum essas estruturas nos shoppings aqui do Braz. Vamos pegar aqui um contatinho. Vamos começar aqui com esses vestidos lindos, que vocês sabem que eu vendo muito bem na minha loja. Na verdade, esses três modelinhos aqui, tá? A estampa Vichy e essa estampa aqui que eu não sei qual é o nome. Se vocês souberem, é tipo de azulejo português, né? Que o pessoal fala, mas eu não sei o nome dela, ó. Aqui tá super em alta pelo Braz, tanto esse modelinho de alça, quanto o de manga, os conjuntinhos também. Ó, e hoje aqui algumas opções de cores, que o pessoal vai ter, ó. Azul, rosa, verde, laranja, luma. O azul, ó, vermelho. E aqui as opções da estampa Vichy, ó. Olha que bonito. Esse aqui tá quanto, amiga? R$70. R$70. E esse daqui de manguinha? R$75. Ó, gente, que esse R$75. Aí, amiga, envia no ônibus quantas peças? Minimo cinco. Olha, gente, cinco pecinhas já envia pra vocês, ó. Já tira print. Eu não lembro o que a gente já me finge do jaqueta, mas é desse modelo mais curtinho, né? Aí eu vi aqui, ó, já aproveitei pra gravar pra vocês. R$65. Ai, achei lindo. Ó, e com o detalhe do botãozinho encapado. Geralmente os chineses, eles trabalham com grade, tá? PMG. E às vezes algumas peças vão até o GG, ó. E aqui o contato da loja pra vocês. E olha esses croppeds aqui, ó. Que estiloso, gente. Eu amei. Ó, tem muitas opções de estampas e cores também. Amiga, qual vai ser o tamanho? Tamanho único, amor. Vai vir aqui até um 40, 42, não? Veste, que boa. Ai, ele é bem aberto aqui, gente, ó. Então vai dar tranquilo pra vestir um 42. Acho que alguns modelos vão até o 44, tá? O material é algodão. E as estampas, ó, super divertidas. Deixa eu mostrar mais algumas opções aqui pra vocês. Esse modelo aqui tá quanto, amor? R$12,00. Olha, gente, R$12,00. Olha que lindo aquele ali também. E esse modelo aqui? R$15,00. Tem bastante estampa. Ó, gente. E esse daqui, R$15,00. Tem muitas estampas pra vocês, ó. As cores, uma mais linda que a outra. Amor, pra enviar no ônibus, são quantas peças? A partir de 10 peças. Olha, gente, já tira print, 10 pecinhas. O formicidor já envia pra vocês. Eu não sei vocês, mas as partes das bancas é a parte que eu mais amo em todos os shoppings, assim. Igual o Checo do Lado, que ainda é a minha parte preferida dos shoppings. Ah, olha aquele clus ali. Vamos começar aqui nesse conjunto, ó. R$90,00. Ele é nulinho. Ai, eu achei lindo esse casaquinho aqui. Ai, ele vai vestir que número, amiga? R$44,00. R$46,00. Olha, uns R$44,00, R$46,00, R$48,00. Açainha aqui, ó. R$43,00. Ai, essa açaia. Olha que lindo. E aí tem muitas opções de blusas, ó. No valor de R$38,00. Tem manga longa, R$47,00. E aqui a graça é essa, tá? R$44,00, R$46,00 e R$48,00. Ó, tem em conjunto também, num molestinho, R$65,00. Tem muitas opções de cores. Vou mostrar só por alto aqui pra vocês, pra não bagunçar a banca. Passar aqui o contato. Amiga, são quantas peças pra envio no ônibus? É a partir de R$300,00. Olha, uns R$300,00 já envia pra vocês. Gente, comenta aí pra mim o que mais vocês vendem na loja. Eu vendo mais vestido. É o meu carro-chefe, assim. Principalmente os vestidos que tem manguinha, tá? Tanto manguinha quanto manco longa também. É o meu carro-chefe. Comenta aí o que vocês vendem mais. Esse modelo aqui é no Tricoline. Tem muitas opções, ó, de cores da estampa. Olha a vermelha como tá bonita também. Azul. Esse aqui tá quanto, amiga? Gente, R$80,00, ó. O peito todo no lastex. A manguinha fica princesinha armada, mas na medida certa, tá? Que é o tecido Tricoline. Esse daqui tá quanto? R$80,00. Todos R$80,00, né? Esse aqui é Tricoline também, né, amiga? Ai, gente, olha só a variação de estampas. É Tricoline 100% algodão. Por isso que ele fica tão bonito assim, ó. Aí ele acompanha a faixinha pra fazer marcação da cintura. Esse já é a manga longa. E esse aqui é a manga 3 quartos, ó. Também R$80,00 e aqui algumas opções de estampas. Eu amo esse vestido no Tricoline. Esse aqui também é teu? Quanto que tá esse, amiga? Curtinho, R$65,00. Ele é Tricoline também, né? Olha que lindo. Esse outro aqui também de florzinha. Esse aqui, ó, já é o modelo de alcinha. Esse aqui tá quanto, amiga? R$80,00. R$80,00. E esse R$65,00, o Animal Print. Esse já é no Tricoline, né? Sim, já tá correndo. E a tua calça tá quanto? Olha que linda. Gente, R$50,00. Vai ter tamanho? Tem. MG. E aqui os vestidos? É tamanho único? Ó, gente. Tamanho único aqui no Brás, geralmente veste até o número 42, tá bom? Ó, aqui o contato do fornecedor. Aí, amiga, tu envia a partir de quantas peças? R$100,00. Ônibus e correio? R$2,00. Olha, gente. Envia ônibus e correio, tá? Ó, gente, tira em print. R$55,00 esse? R$85,00. R$110,00 esse? R$10,00. R$110,00. R$110,00 e R$100,00. Deixa eu me afastar aqui pra mostrar pra vocês, ó. Olha que lindo. Olha a textura desse tecido. Ai, eu amei. Esse já é bem grosso. Esse deve ficar perfeito no corpo. E a saia também, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. É um material bem grosso, tá? Envia no ônibus a partir de quantas peças? R$5,00. R$5,00, né? Ó, meninas, eu tiro em print. Agora eu vou mostrar pra vocês, ó. A Sempre Linda é uma proposta, assim, de roupas, né? Mais pra festa, mais balada. É uma moda mais jovem também, tá bom? Ó, e agora a gente vai mostrar a Larissa. Essa é linda. Olha que conjunto perfeito que ela tá usando. E olha as costas, como veste super bem. Eu... Ainda que tomou? Eu amei esse detalhe. Gente, não vai dar pra ver no vídeo, mas ele tem uns fios dourados aqui nesse tecido. Ai, tá lindo. E olha aqui o detalhe do short. Esse conjunto tá quanto, amor? R$80,00. R$80,00. Ele vai ter tamanho? Tamanho único. Aí você veste que número? R$38,00? Eu veste R$38,00, R$40,00. Olha, gente, tamanho único aqui na loja. Vai vestir R$1,38,00, R$40,00. R$38,00, R$40,00. E tem, ó... Porque aqui esgota muito rápido, tá? Vou ser sincera pra vocês, ó. Então agora só vai ter essas duas opções de cores. Essa que a Larissa tá usando. E essa outra aqui também que tá super linda, ó. Tem até aqui o outro conjuntinho do manequim. Sabe quanto tá esse? R$85,00. Olha, gente, R$85,00 aqui o macacão. Gente, eu não sei o que é excessivo. Vou ficar devendo. Tá? Mas olha como ele é lindo. Deixa eu mostrar aqui as costas pra vocês. Aí vai ter pink, preto e terracota. Ó, o zíper dele é nessa parte aqui de trás. Esse tá quanto? Olha, gente, R$65,00. Olha que lindo. Esse é um... Um tubinho. Tomara que caia. Vamos ficar pedindo. E o tecido é bem grosso, tá? Esses tecidos aqui eu vou ficar devendo pra vocês, ó. Ó, conjuntinho. R$75,00. Qual o tecido, amor? Sabe? R$75,00. Fricôzinho, né? Mas é um fricô diferente do que a gente tá acostumado a pegar, viu? É uma coisa muito, muito, muito diferente. E esse último aqui? Olha, gente, esse daqui, R$75,00. Passar o contato da loja pra vocês. Aqui na loja sacado três peças e no site envio já por aqui R$450,00. R$50,00. E aqui em Champs-Gidro, calça Prada. Encontrei aqui no Canindé. Quanto que tá esse modelo aqui de Prada, amigo? R$80,00 da Prada. Gente, R$80,00. É aquele modelo... Ele tem zíper embaixo, né? Esse aqui, ó. Ah, tem uma aberta aqui, ó. Ele tem zíper nessa parte aqui de baixo. Olha, só que vinheta. E o zíper vem na parte da frente também. Esse aqui vai ter que tamanho, amigo? P, N, G e GG. O GG tá vestindo em que número? R$46,00. Olha isso aqui, ele deu R$46,00, gostei. Aí, esse modelo aqui? Esse tá R$30,00. R$30,00. É no... Quanto que é? PMG, esse é poliamida com cirré. Olha, gente, poliamida com cirré. R$30,00, né? R$30,00. PMG. O GG. Ah, o GG também é R$46,00? R$40,00. Olha, gente, que bom. Essa daqui? Esse é R$40,00. Tem um PMG só. Olha, gente, R$40,00 PMG. Ó, e tem o detalhe aqui dos cintos encapados, dos botões encapados. E essa aqui com cinto? Tá R$40,00. Olha, gente, R$40,00. Aí, qual é esse daqui? É também poliamida com cirré? Sei, poliamida com cirré. Olha, gente, poliamida com cirré também. E essa daqui, amigo? Esse tem a calça lipo aí, na frente. Quanto é? Tá R$55,00. Ó, gente, a calça lipo R$55,00. Deixa eu só mostrar pra vocês aqui, peraí. Ó, ela vem com uma cintinha na parte de dentro, tá? Que é pra apertar o nosso buchinho, ó. Essa daqui é quanto, amigo? Esse tá R$35,00, mas isso aí tem só P&M, né? P&M, né? Olha, gente, R$35,00 também, P&M. E essa daqui? Esse tá R$40,00 também. Ó, gente, essa daqui é R$40,00, tá? Que é poliamida com cirré. A maior parte das peças, ele tem a grade de tamanho P&M, G e GG. E o GG é um cabelo móvel, viu? Vai até o R$46,00. E o body também, tá? Ah, tem body também? Quanto que tá? R$35,00. Ó, gente, os bodies de renda R$35,00 é tamanho único, né? Tamanho único. Ó, e o body vai baixar até o R$40,00, R$42,00, tá bom? Aqui o contato pra vocês. Aí, amigo, tu envia a partir de quantas peças? Acima de cinco peças. Olha, cinco pecinhas, ele tá enviando pra vocês. Essa vitrinha aqui me chamou a atenção de longe, viu? Tá muito linda. Ai, olha essa outra variação aqui de cor. Tá muito bonita. Esse primeiro modelo aqui tá quanto, amigo? R$85,00. R$85,00. Qual é o tecido? Olha, algodão. O GG tá vestindo que número? R$4,00. Ó, gente. O GG vai em R$44,00 até R$46,00. Esse aqui é conjunto? É. Quanto tá? R$95,00. R$95,00. Olha como ficou bonito, ó. E a blusa é um charme também. Vai ter tamanho dele? Olha, gente. Do pé. Olha o GG. E o GG vai estar vestindo aí mais ou menos R$44,00. R$46,00, tá? Esse outro também é R$95,00. Olha, gente. Que lindo. Esse já é diferente a blusa, que ela faz amarração na lateral. Essa aqui é a joga? Não. Essa aqui é o corte reto. E essa daqui é o corte um pouquinho mais fechado. Mas ela não tem aquele elástico, tá? É com botão. Aí esse conjunto aqui? R$85,00. R$95,00. Qual é o desses? Biscojinho e... Olha, gente. Biscojinho e a blusa com pulinho, tá bom? Olha só que lindo. Também vai ter o tamanho PMG e GG. Esse daqui? R$95,00 também. Esse é um crepe, é? Olha, gente. Esse é no crepe. Aquela calça cargo que tá voltando com tudo agora. E esse modelinho aqui é jogger, tá? Esse aqui é... Esse é um produto que, amiga? É aquele vestido. Ah, do vestido, né? Aí esse outro aqui, quanto lá? R$90,00. R$90,00. Esse de saia, gente, olha, a gente tá quanto? R$70,00. Olha, gente, que lindo. R$70,00, ó. Alfaiataria com o linho. Alfaiataria com o linho. E olha que short bonito. Ai, eu olhei. Aí esse vestido? Vestido de linho, R$95,00. R$95,00 e as de linho, tá, meninas? Ó, contato pra vocês. Aí, amiga, pra envio. São quantas peças? Seis peças. Ônibus e correio? Olha, gente, seis pecinhas. Ônibus e correio. Vou tirar em 20. E olha essas seis shirts que lindas. Vocês estavam me pedindo muito. Essas que são mais trabalhadas, né? Porque além daquelas estampas que estão super em alta, ela tem os detalhes nas mangas também, tá? O pessoal tá atendendo aqui. Eu vou ficar de longe. Tem tamanho P, M e G. O G vai estar vestindo tamanho 42. E ele tem várias... Tem muitas variações de estampas, tá? R$30,00. Essa daqui só de zebra que vai estar custando R$33,00, tá bom? Esses dois modelinhos aqui, ó. Mas tem muitas opções de estampas pra vocês. E a pantalona tá quanto? 50 liso e estampa 55. Olha, gente, a pantalona é 50, só que é... Qual é esse tecido aqui da pantalona, amigo? É ponto Roma. Ponto Roma, né? É um tecido bem grosso, tá, meninas? Aí vai ter tamanho da pantalona? É, M e G. Tamanho G. Número 44. Ó, gente, o G da pantalona vai vestir o número 44, tá? Ai, eu amei. Aqui o contato pra vocês. Aí envio. São quantas peças? Envio mínimo 15 peças. Olha, gente. 15 pecinhas já tá mandando pra vocês. Ó, encontrei jeans aqui pra gente. Vamos lá, amigo. Preço aqui dessa jaqueta? R$48,00 na nossa casa. R$48,00. A tacada aqui na banca são quantas peças? Tem que levar só a gradinha. A grade, né? P, M e G. Aí a calça? Calça tá saindo 42 na tacada. Ó, gente, a calça é 42. Aí das calças, qual é a grade? A grade é do 36 ao 44. Ó, gente, 36 ao 44. Lembrando que aqui tem que levar a grade, tá? Essa jaqueta aqui? R$48,00 na 48 na tacada. É, 48. Os shortinhos? 32 na tacada. Olha, gente. Olha, gente. De 36 ao 44. Ó, 32 do 36 ao 44. Porque eles têm muitos modelos de shorts. Tem muitas lavagens também, tá bom? Já tem foto dessas faças no Instagram? Tem. Eu tenho foto no Instagram. Ó, gente. Então vocês conseguem acompanhar todos os modelos lá pelo Insta, tá bom? Passar aqui o contato do fornecedor. Aí, amigo, pra envio no ônibus, são quantas faças? A partir de grade. Uma grade já dá pra mandar, né? Oi, tudo bem? Oi, já assisti. Eu faço mais de uma. Eu vou chorar. Que legal. Oi? Demorou um aninho só pra achar ela. Sério? Então, com a minha mariposa, eu não acredito que você já viu ela. Eu falei, eu já. Então foi nosso que eu tinha que me falar. Ó, gente, que o contato do fornecedor, a partir de uma grade, ele já envia no ônibus pra vocês. Mano, nós estamos aqui com a Stephanie agora. Mano, eu fico muito feliz que você é a seguidora do canal. Eu só faz tempo, te acompanha. Ó, gente, ela tem banca aqui no Braz, tá? Tem loja lá em cima também, aqui no Shopping Canindé. Mas hoje eu vou mostrar só a banca, depois eu volto outro dia pra mostrar a loja pra vocês também. Quanto que tá os teus modelos aqui de vestidos? Nossa, o futuro é de 35. Aí, qual vai ser a numeração dele? Ele vai até os 50. Olha, gente, vai até o número 50. Muito bom. E esse aqui vai até o 48. Aí, esse tá quanto? Esse aí tá 75 também. Esse é no viscolinho, né? Esse aí é uma viscose sarjada. Ele é de império, ele é bem pedido. Ah, é diferente, gente. É uma viscose sarjada. Primeiro vez que eu vejo esse tecido aqui no Braz, ó. Também com manga longa, tá bom? E tem uma faixa de elástico na cintura aqui. Outra variação de cor. E deixa eu mostrar, ó. Sucesso de vendas. A banca já tá vazia. Graças a Deus, né, amiga? Graças a Deus, mulher. Chegou, tava cheio. Ontem acabou tudo. Graças a Deus. E pra envio, são quantas peças? Três peças a gente já envia. Ônibus, correio. Ah, isso aí é muito bom. Porque as meninas tem, as meninas que moram muito longe, né? E aí fica difícil a questão de transportador e tal, a excursão. E aí o correio já salva, né? Já salva. Ai, que bom que você manda. Três peças já são atacadas. Então de 75 abaixa pra 70. Ah, é? Abaixa pra 70. Olha, gente, ainda tem mais um desconto aí. Vocês levando três peças, tá bom? Cadê o cartãozinho? Daqui, bem. Ó, aqui o contato dela pra vocês. E a banca 458, ó. Ali na frente já tem a Rua Tiros, ó. E dá pra ver ali a placa da Pop Modas, tá bom? Já tira a print. Manas, comentem aqui se vocês gostaram dessa voltinha que a gente deu aqui pelas bancas. Que aí eu venho mais vezes gravar pra vocês, tá bom? Porque tem muito fornecedor bom aqui dentro do Shopping Canindé. E claro, vocês me pedem, eu venho gravar. Obrigada quem chegou até aqui. Beijo e tchau. E aí